Você imaginou que loucura que vai ser você no Natal fazendo aquelas comidas gostosas e pensando assim, puxa, perdi tempo, podia ter comprado minha cozinha, podia ter facilitado em 7 pagamentos, podia ter recebido mais 5% de desconto falando que viajou de cozinhas no Shop Tour. Então não faça isso não, venha correndo pra cá e realmente feche bom negócio com uma cozinha e tenha uma cozinha bonita, bem planejada, pra você fazer as comidas com muito mais prazer no Natal. Já tá chegando, tá pertinho e aqui realmente é isso que eu falei. 7 pagamentos, 5% de desconto pra quem falar que viu no Shop Tour, promoção especial, lojas abertas todos os dias, tem loja inclusive aberta no domingo, não é verdade, Léo? Exatamente, show de cozinhas cobrindo qualquer orçamento e é uma garantia de prestação boa de serviço porque nós estamos há mais de 10 anos no mercado. Vamos lá? Vamos à primeira cozinha, gente, a instalação é perfeita, essa por exemplo é a cozinha... É a cozinha Itapuã, 4 peças já com porta-tempero, 7 parcelas de R$ 78,00. Olha que cozinha bonita, 7 parcelas de R$ 78,00, gente. E a parte inferior, 2 peças, 7 de R$ 49,00, cozinha puxando pro tom branco, né? É muito bonita. Pra pagar isso tão tranquilamente, vem a fazer bom negócio, deixa pra depois, olha essa daqui, também é uma opção linda. É a U.S. Bruna, 2 peças são armários altos, 7 parcelas de R$ 41,00 e a parte inferior, gabinete duplo gaveteiro, 7 de R$ 55,00. Show de cozinhas, você tem o projeto por computador. É, realmente você não tem margem de erro, tem tudo muito bem elaborado, um aproveitamento total de espaço, tá? E a gente termina com uma promoção que tá muito boa, vai na frente, Luiz, que é a cozinha... É a cozinha toda esquina em Cambraia, 2 peças, 7 de R$ 44,00 e a parte inferior também, 2 peças, 7 de R$ 49,00. Promoção nessa semana, no domingo, loja da Alameda dos Maracatins, 156 em Moema e Teodoro Sampaio, 1138 em Pinheiros, estarão abertas. Você tem um telefone de informação, ligue grátis. Agora, 0800-14-5955. Você não paga e a Show de Cozinhas vai te atender muito bem. 0800-14-5955, ligue Show de Cozinhas.